Olha gente, venha pra cá, olha o que eu tô pegando aqui ó, quem aí conhece essa fruta? Quem conhecer, quem gosta, quem já chupou só o fio no mercado, fala aí pra mim que fruta é essa? Olha que delícia, vai estar cheio ó O que é que eu sei, só que eu não vou falar não, eu quero que eu sei e descubra que isso é esse, o que sabe, já comeu Alguém conhece Ó, o que a gente não gosta não, faz mal Mas ó, fazer o suco é uma delícia, tá meio bem, tá começando agora, mas já Pela amadureza que tá lixando Carneiro é quentão Que amava não